O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, sancionou hoje a lei estadual que garante às gestantes a possibilidade de optar pelo parto cesariano na rede pública. A partir da 39ª semana de gestação, as mulheres poderão optar por fazer cesariana em hospitais públicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde, ainda que não haja orientação médica. A Secretaria de Saúde ressaltou que durante o pré-natal, as gestantes devem ser avisadas sobre os benefícios do parto normal e as que optarem por esse método devem ter direito à analgesia. O projeto da deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, foi aprovado por 58 votos a 20 e tramitou em regime de urgência na Alesp. É mais do que um projeto pró-vida, um projeto pró-saúde, pró-autonomia, é um projeto pela igualdade, porque nada justifica que as famílias mais abastadas ou com melhores condições, nem precisa ser ricas, possam escolher e as famílias mais carentes não. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo se posicionou a favor do projeto. Já a Associação de Obstetrícia e Ginecologia emitiu uma nota que alega que a proposta não está clara e que falta embasamento científico. O Brasil possui a segunda maior taxa de cesáreas do mundo, segundo a OMS, com 55,6%, quando o ideal seria entre 10% e 15%. O Brasil passaria no Facebook,edes a 12,6%, com 55,6%, com 51% e 15%. O Brasil passaria no Brasil passaria no Brasil, com 51% e 15% a 13%. O Brasil está no Brasil.